para mais um tema, dar e receber. E depois vamos estar à conversa com eles. O meu canto, eu quero lhe encantar Embalado o meu sonho embriagar Fazer você ficar feliz, cantar o ar Lá, 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 lá O meu canto, eu quero lhe encantar Embalado o meu sonho embriagar Fazer você ficar feliz, cantar o ar Lá, 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 lá Capitando energia Esse é seu lá, 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 lá Sigo a filosofia E é bom receber e dar Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar Eu quero dar E receber, e receber, e receber E receber Fazer você ficar feliz, cantar o ar Lá, 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 lá E te o quero dar Eu quero dar E receber, e receber, e receber Vou ser você ficar feliz, cantar o ar Lá, 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 lá Pois se você se apaixonar E me quiser numa total Ai, tem que ficar comigo Com o adinho, meu amigo De maneira de chorar Pois por minhas entranhas Ai, lhe darei muito prazer E bem prazerosamente Vou abrir mais dos meus sonhos Para viver só com você Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar Eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber E receber, fazer, fazer Sendo amor, sem machucar seu coração Sem me envolver Convidamos o nosso querido amigo É só, vamos Para dançar com a Sandra, é só E receber, fazer, fazendo amor Sem machucar seu coração Sem me envolver É só, vamos música Recebemos dança, não é? Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar Eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, fazendo amor Sem machucar seu coração Sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber, e receber E receber, e receber Fazer, fazer, fazendo amor Sem machucar seu coração Sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber Fazer, fazer, fazendo amor Sem machucar seu coração Sem me envolver Obrigado Obrigado Grande aí Se tiver, eu quero dar, eu quero dar Venham connosco também Isto é uma verdadeira festa Aqui no nosso Alô Portugal Eu mais um bocadinho Já estava aí a cantar convosco Já estava no É uma festa, não é? É uma festa Obrigado por terem vindo Ao nosso programa Ao nosso Alô Portugal E é importante Porque vocês E faz todo o sentido Uma vez que estamos em direto Com os nossos compatriotas Os nossos portugueses Fora do país Vocês são um exemplo disso Não é verdade? Vocês falam que vocês têm os microfones Este aqui é mesmo para pousar E se quiserem beber uma aguinha Este é mesmo para cantar Olha, parabéns Obrigada Vocês vêm de um país Lindíssimo e riquíssimo Sim Venezuela E de facto Isto sem entrarmos Em grandes pormenores Que pena a Venezuela E os nossos portugueses E toda a população Estar a viver um momento tão difícil Não é? É assim Aproveitamos para ver Uma mensagem Um grande abraço A toda a nossa comunidade Portuguesa Residente na Venezuela São muitíssimas Somos Somos quantos? Somos aproximadamente 400 mil 500 mil Só portugueses Exatamente Um milhão Mas Os lusos Chegamos a um milhão Mais ou menos A dizer que É muito grande A quantidade de portugueses Que há lá E que neste momento Sabemos estar a atravessar Uma situação um tanto difícil Sobretudo porque Não é só no social No econômico No político É uma situação delicada Mas temos a esperança Temos fé Que tudo vai melhorar E que tudo seja pelo melhor Para as pessoas E obviamente a Sandra fala desta forma Porque ela tem a sua licenciatura Para além de cantora De artista Tem também o lado jornalístico É jornalista E o Ricardo é especialista em marketing Não é? Exato Portanto, junção perfeita Um tem o dom de comunicar E o outro tem o dom de promover Olha, esta relação com a Venezuela E com Portugal, sobretudo Vocês nascem na Venezuela Filhos de pais Portuguesas 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 Sim Que há uma grande comunidade madeirense Muita Muita dela Sempre desde pequenos ligados À música portuguesa E a Portugal, não é? Sim Sim, afinal Começámos na música No ano 94 Aqui em Portugal Na ilha da Madeira E a partir Chegámos lá E nós dissemos que Havia um espaço vacio No que era a comunidade portuguesa De jovens a cantar Novos grupos Novos cantores Então começámos com a ideia De dar a conhecer o duo Sandra e Ricardo A partir desse momento Têm sido alguns países Das comunidades No qual enviamos um forte abraço também Por onde é que vocês têm andado? Já estivemos na França Já estivemos Ah, mandamos um cumprimento Ao senhor Mário Barroca Agora Grande promotor da nossa música Desde a França Grande promotor da música portuguesa Tivemos na África do Sul Já estivemos no Brasil Nas ilhas holandesas Jaruba e Curaçao também Na Espanha Espanha Pois vocês fazem esses mercados todos Tudo um pouco Da América Latina Porque Hablam bem em castellano Sim É a vossa língua materna Sim Sim, sim É a língua materna Só que Claro, nossos pais Imagina Falam em casa português E nós sempre Essa ligação com Portugal Desde crianças E graças a Deus Porque somos bilíngue Neste caso Podemos falar Tanto português como espanhol Onde estivermos E se calhar esta pergunta É mais para o Ricardo Ou para a Sandra E é verdade que a Venezuela Tem das mulheres mais bonitas do mundo As missas são quase todas E de Venezuela A candidata é A câmara Onde está a câmara Exatamente Para a resposta Mas qual é o segredo Ricardo Qual é Digamos assim A receita Para a Venezuela Ser considerada um país Com as mulheres mais bonitas do mundo É uma mestizagem Eu digo que Bom Vieram pessoas da África Tínhamos os índios E os europeus Então a partir de 1500 e tal É multicultural Mas isso também é o Brasil E tudo mais Só que eu acho que na Venezuela Dão muita atenção a isso Sim também Às escolas Exatamente Para criar A imigração também Que veio nos anos 30, 40 e 50 Muita imigração europeia E depois nos anos 70, 80 Imigração latino-americana De outros países É dizer É um país multicultural Podemos ver pessoas Eluras Pessoas também de cor Claro E nós como irmãos Convivemos Mas também Um ambiente muito pacífico Também a nível A nível das missas Desde crianças Normalmente entram A academias De passagem de modelos E vai criando-se Um estatuto Neste caso Como senta Como caminha Exatamente Como tens que estar em pé Dizer todas essas coisas Que ao fundo Ajudam toda a tua vida Porque não é só Se chegas a ser modelo Ok Se não Igual Podes aplicar Na vida diária E é por isso que Vês que se arranjam Que é uma maneira Diferente Exatamente Mas são muito bonitas E o povo venezuelano Também é um povo Muito bonito E sobretudo Um povo muito simpático A relação dos venezuelanos Digamos assim Os nascidos lá O povo venezuelano Com as comunidades estrangeiras Sempre houve ali Uma grande abertura Multicultural Sentiram isso também Que vocês lá viveram? Sempre abriram as portas Mas a partir da primeira migração Que chegou lá Nunca houve algum sentimento De ódio De en contra Não Sempre receberam Da melhor maneira Sempre houve uma irmandade Sempre O meu pai Tem 56 anos lá Foi sempre bem tratado Lá no país E então acho que Até agora Nenhuma história de racismo Ou até algum sentimento Que houve Em contra da comunidade Uma comunidade Também se integrou No país De uma maneira direta E tem filhos Tem netos Alguns Chegaram lá com 3 Quase 5 anos de idade São mais venezuelanos Do que portugueses E os pais Estão cá em Portugal Já regressaram Digamos assim Estão conosco Neste caso agora Estão na Ilha da Madeira Onde é que são? Da Ilha da Madeira São da Ribeira Brava Do Conselho de Ribeira Brava Campanário E Serra d'água Da Popular Poncha Sabes? Exatamente Era muito bonita Um abraço também Para todos os madeirenses E tens muitos Espalhados pelo mundo inteiro É importante destacar Que no quinto álbum Que é este Que estamos a apresentar Este é o quinto disco Sim, a primeira música Que fizemos Um canto para ti, irmão Fala disso Fala da irmandade Porque fui feita Tive a oportunidade De fazer E cantar Tivemos a oportunidade De fazer com O Ricardo de León Que é o mestre da salsa A nível mundial Dali ter ali Um toquezinho Um charinho Exatamente Porque é assim O manager dele É português E é assim Mais de 30 anos Juntos A nível da música Chega Já levou a salsa Até o Japão E até mais além Então ele disse Sandra faz uma música Onde eu possa agradecer O povo venezuelano O facto de abrir as portas Ao que somos Os portugueses E neste caso Os portugueses Agradecer Esse carinho Percebes? E essa foi a música Que fizemos Olha que maravilha Exatamente É um canto Para ti Hermano Um canto Para ti Meu irmão E vocês cantarem Muito bem Que era aqui Um duete Fantástico Dos dois irmãos Com esta mistura Do Portugal A agradecer A Venezuela E a Venezuela A agradecer A Portugal Eu acho que A todas as comunidades Porque podemos ver Não só portugueses A italianos Espanhóis Árabes A dizer Há muita Há variadas comunidades E o qual temos Compartilhado também Porque a comunidade Portuguesa na França Compartilhamos Gostam também Da nossa música Exato Porque tentamos É por exemplo O quinto álbum É uma canção De género Completamente diferente Temos um som cubano Como temos Uma música tradicional Maderiense Como temos também Bolero Que é muito parecido Ao fado É para todos Gostam Temos uma em arubiano Em papiamento Cantada com Um artista da Aruba Fazemos numa língua Que até já dizem Que há investigações Que foram portugueses Que criaram Essa língua Papiamento Que é a mistura Entre holandês Português Espanhol E crioulo Que engraçado Isso tem tudo a ver Com os descobrimentos Com a altura Dos descobrimentos Dos nossos marinheiros E das navegações Andarem por este mundo fora Falaste exatamente Com os holandeses E com os portugueses Não vou até Rotterdam Brevemente Contactos Para espetáculos Fora do país Sim Brevemente Vamos estar Pela primeira vez Vamos estar em Londres Que é uma das coisas Que para nós É com grande orgulho Porque a comunidade portuguesa É muito grande lá Também vamos estar No Algarve Para a final de julho Vamos estar No Arcos de Valdevez Ninho Vamos estar no norte No sul No centro Vamos vir Para o próximo mês Vamos ter uma digressão Por Portugal Diretamente já em espetáculos E bom Temos muita coisa Estamos já a desenvolver Desculpa Diz, diz, diz Um projeto Começamos em 2014 Chama-se Herança Sem Meada No qual tem a ver Com as bandas Orquestras sinfónicas Dos sítios Com uma maneira De apoiar o talento local E fazer um repertório internacional Seja em português A apoiar a música Portuguesa Que é muito bonita Também é muito A música em castelhano Em inglês Italiano Até já fizemos Sete concertos Tanto na Ilha da Madeira Como fora Vamos agora Enquadrar Aqui que seja Em Portugal Continental E exportar o projeto Para outras comunidades Olha, fica aqui Lançamos o desafio E o mais importante É como é que as pessoas Podem entrar em contato Convosco É fácil No Facebook É Sandra Ipsom Ricardo Aí é muito fácil Sandra Ipsom Ricardo No Youtube Igualmente Sandra Ipsom Ricardo Rodrigues Tudo é Sandra Ipsom Ricardo E a partir de ali Estão lá todos os vossos contatos Sim, podem escrever E com muito gosto Nós sempre respondemos Então, olha Boa passagem aqui Para o nosso país Obrigada Estão agora aqui Uma grande temporada Porque vem o verão Começam os espetáculos Vamos estar na Madeira Claro está Muita coisa Um abraço enorme Para a Ilha da Madeira A Madeira é um jardim Continua o jardim A Ilha da Madeira E é sempre bom Recebê-los aqui No nosso Obrigada José Porque a sério Que é excelente profissional Apoiando o nosso Porque acho que Se nós não apoiamos O nosso Quem vai apoiar Exatamente E olha Com muito carinho Que nós fazemos isso Porque vocês são De nada carinho Los hermanitos Que temos por aqui Eu adoro estas coisas E de facto Quem sabe Um dia não nos encontramos Na Venezuela E também um abraço Para ti Bruno